Eu vou lá falar com o meu papai... Volta aqui, volta aqui, volta aqui... Por que, mamãe? Por que eu quero falar com o papai? Com a boca, garoto, a gente tem que espionar esse lagarento do seu pai. Mas por que, mamãe, a gente veio passar férias aqui nesse resort de São Paulo? Filho, eu acho que ele tá traindo a mamãe. Eu não acredito que minha vida é desgraçada assim. Minha família não é tradicional brasileira, mamãe. Eu acho que não. Olha como o seu pai tem essa cara de sem vergonha. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu pegar meu binóculo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá olhando. Cuidado, cuidado. Vamos atrás dele. Mamãe, pra onde que ele vai? Parece que ele tá indo pra outro lado da pote. Mas, meu Deus. Olha essa perseguição, maluca. Mamãe, 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 mamãe. Calma a boca, calma a boca. Tem que me concentrar na investigação. Concentrar, meu Deus do céu. Eu tô muito triste, pessoalzinho. Esse lazarento vai me trair. Você vai ver, bebê. Como o seu pai é o seu atraso, sem vergonha. Não pode ver, gente. Vamos passar aqui por trás, mamãe. Vamos passar aqui por trás. O que? Olha quem tá lá na frente. Deixa eu ver. É a tia Blaze? É a Blaze. Aquela vaga... Ele tá voltando, ele tá voltando. Passa pra cá. Abaixa, eu achei algo errado, mas tudo bem. Onde é que ele tá aí? Pronto. Deixa eu passar pra aqui, deixa eu passar pra aqui. Por onde ele vai? Vai, vai. Ah, mesmo eu tô atrapalhando ele. Olha, oxi. Oxi, mamãe, ele se perdeu. Vamos ver o que ele tá falando, vamos ver o que ele tá falando, mamãe. Será que ele tá falando alguma besteira? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Você vai admirar a parede, talvez. Esse é um tipo de código. Ai, ai, essa parede é realmente muito linda. E eu tenho que olhar pra ela para distrair os meus olhos e para descobrir se não tem ninguém me seguindo, porque eu estou cheio de feromônio. O que é feromônio, mamãe? Ai, filho, o feromônio é o hormônio da atração. Ai, meu Deus do céu, ele deve ter cheio de atração. Deixa eu pegar minha lanterna. Mamãe, mamãe. Ai, vem, vem, vem. Se esconde, se esconde. Ela tá vindo correndo. Mamãe, ela chegou. Passou, passou ele, passou ele. Ela é um bisgole, olha. Meu Deus. Ela tá vindo em cima dele. Mamãe, eles estão fingindo as coisas, esconde até do mato. Eles estão fazendo tudo disfarçado. Vamos ver o que ele vai falar. Será que ele vai falar alguma coisa, alguma gracinha no ouvido dela? Ai, Sonic, eu vim aqui de um modo disfarçado atrás de você. Ah, eu também. Eu tive que meter a fuga na minha família, no meu filho e na minha mulher. Meu Deus. Ai, que parede maravilhosa. Mamãe, ela passou correndo. Eles estão conversando em código, mamãe. Blaze, toma cuidado. Blaze, pra onde você vai, hein? Toma cuidado. Eles estão conversando em código. Eu acho que é melhor... Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Meu Deus do céu. Mamãe, mamãe, não. Mamãe, mamãe, mamãe. Não. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mamãe, eu não sei o que a gente pode fazer. Ai, filho. A gente continua... A gente tem que continuar assim aqui no papai. A gente tem que continuar assim aqui no papai. Que história mais triste, galera. Não, tem alguma coisa errada por aí. Eu quero ver até o final o que vai acontecer. Pra gente ver a situação do Sonic e sua família. Ele não tá muito chateada. Calma, mamãe. Porque seu pai traiu sua mamãe com aquela mulher. Não, mamãe. Eu acho que tem alguma coisa de errado. O carro dele tá lá. A gente tem que pensar positivo. O papai tá lá, mamãe. Ai, seu pai tá lá. O que será que esses traídos estão fazendo? Vamos lá ver. Ele deve estar... Ai, meu Deus. Cuidado, mãe. Não, meu senhor amado. Ele deve estar abastecendo o carro, mãe. Pra sair de férias com a gente. De férias com eles, né? Por que ele não mora mais namorar esse safado? Olha lá, mamãe. Eita preula. Ele sumiu. Apareceu o Ladybug. O Ladybug? Eu não acredito que ele tá me traindo com essa garotinha. Mas ele não tá lá, mamãe. Ele não tá lá. Tá sim. Ele tá ali, filho. Do lado. Cadê? Eu não sei nem o... Ah, você tá aí em cima. Ele tá ali, mamãe. Deixa eu ver. Com uma perspectiva diferente. Chega perto. Vamos ver o que ele tá falando. Cuidado, filho. Ele não pode perceber que nós estamos em meio. Olha, não é ele. Tá, deixa eu passar por trás aqui. Eu vou ficar bem no meio dessa moitinha. Vamos analisar o que ele tá falando, mamãe. Vai. Ai, Ladybug. Eu gostaria de provar um pouco da sua melancia. Eu sou frentista, meu amor. Eu não posso cortar a melancia agora. Ai, que horas você sai desse horário de expediente? Ai, meu amor. Eu saio às nove e meia da noite. Ah, muito tarde. Vamos resolver isso agora de uma vez. O seu chefe nem tá olhando. Ai, meu amor. Vai ter seu... Mamãe, sai daí. Ai do céu, que vídeo triste. Eu não tô gostando de títulos. Esse é o pior vídeo que eu já gravei na minha vida. Galerinha, deixa o like. Vai que no final é uma maldição e a nossa família não acaba. Agora a gente vai seguir o papai novamente, minha tia. Mamãe, ele tá saindo de lá. Ai, ai, que beleza. Bom, agora que a Ladybug ralou o peito daqui, eu vou poder ir pra próxima novinha que eu vou beijar. Mamãe, entra no carro. A gente pode espionar ele. Entra, 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 mamãe. Ih, ele tá fugindo por lá. Entra, mamãe. Vamos lá. Eu vou dirigir. Cadê o carro? Olha lá. Ah, tá na autoest... Ah, peraí. Uhul. Será que ele vai fugir? Agora a próxima menina que eu vou encontrar agora vai ser a mulher Hulk, aquela maravilhosa. Meu Deus do céu, ele tá entrando em outro motivo. Tem gente que é esperta, tem gente que é burra pra caraca. Meu Deus, eu sou muito ruim de motorista. Aqui, ótimo. Bom, melhor eu parar aqui porque já... Ah, aqui, já vou parar aqui de uma vez pra não ter mais dor de cabeça. Agora só falta eu encontrar a mulher... Ah, alguém me atropelou. Corre, mamãe, corre, corre, corre. Corre, se esconde aqui. Alguém estava dirigindo esse carro. Se esconde, se esconde, se esconde. Ele entrou no carro, ele vai sentir nosso cheiro. Tem ninguém aqui dentro. Ok. Tá, agora eu tenho que encontrar a mulher Hulk debaixo daquela ponte porque é bem escondidinho da minha família. Eu adoro trair as pessoas. Corre, 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 corre. Que a gente vai chegar nele e vai ver essa babaquice. Oi, mamãe, ele tá indo lá. Ah, oi, mulher Hulk. Ainda bem que eu consegui te encontrar a tempo. Ele encontrou ela. Então o cabelo é... Adorei. Adorei o novo penteado. Não, 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 não. Não. Ele... Mamãe, não, você não deve ver isso. Olha o que tá perto. Escondido ali. É o Eggman, mamãe. Ah, peraí. O que é ele que tá fazendo essa... Papai! Não, você tá aí hoje. Por que você está me seguindo, bebê Sonic? Mamãe. Aí eu vou correr do papai, ele vai querer bater em mim. Não, 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 não. Volta aqui. O que você fez? Você acabou com tudo. A sua mãe descobriu que ela é corna. Não. Ele deve estar infectado na hora que eu matar o Eggman. Ele vai voltar ao normal. Eu adoro trair as pessoas. Pronto. Olha lá. Papai. Hã? Onde eu tô? O que aconteceu? Você adora trair as pessoas ainda. Isso, mamãe. Acaba com o Eggman. A mamãe me meter na porrada. O que aconteceu, meu amor? Oi, filho. O que estava rolando? Eu não lembro de nada. Não? Não. Você não lembra que beijou três garotas? O quê? Não, papai. Não, desculpa, meu amor. Não era eu. Não era eu. Eu devia estar possuído pelo doutor Eggman. Ai, que droga. Nós amamos você e a família ficou feliz. Galerinha, deixa o like. Olha lá. Amor, a primeira vista. Deixa o like, se inscreve no canal e... Tchau, galera.